Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, beleza? E eu tô fazendo meio que uma brincadeira com vocês, galera Quem curtir a minha última foto do Instagram Eu vou selecionar algumas pessoas e vou mandar salve lá no vídeo de Boruto Então, mano, se você quiser aparecer, vai na minha última foto do meu Instagram Curte a foto e me segue, beleza? Eu vou olhar se vocês estão seguindo e curtindo a foto, beleza? Então, é isso aí Fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau A gente chegou na Ilha dos Lendários E agora a gente tem que achar as armas do Arceus Onde que pode estar, em que lugar que pode estar aqui? Verdade, onde é que pode estar? Vocês não achavam que vocês iam conseguir tão fácil isso, né? Por quê? O que ele tá fazendo? O que ele tá falando? Não tô entendendo Mewtwo, cadê você? O que você quer? Mewtwo, cadê você? Ele não fala mais nada Meu Deus, Alan O quê? Alan, vem aqui, vem rápido O quê? O que tem? Ah, tem dois Mewtwo ali Dois? Tem um milhão de Mewtwos ali, Alan Meu Deus, eu tô vendo um monte A gente não consegue enfrentar tudo isso Vamos ter que enfrentar Não, Alan, a gente não pode Olha o tanto de Mewtwo que tem ali E agora? O que a gente faz, então? Tu quer fazer o quê? Eles não vão deixar a gente em paz também Até a gente derrotar eles, né? Venha, garotos Ah, não Você tá vendo o poder que esse cara tá? Uhum E eu... Esses... Acho que são aqueles Mewtwo que foram trazidos do passado, eu acho Sim, sim Vamos... Ai, cuidado, cuidado Lá vem eles, lá vem eles, lá vem eles Cuidado, vamos derrotar um por um Vai, sai daqui, seus malditos Um por um, calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma Toma Ai, ai, ai Tá Derrotamos um, derrotamos um, Alan Derrotamos um O jeito é atacar, atacar eles Vamos, ataca Vamos, 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 então Vamos, então Derrotei outro Beleza? Ah, eles estão muito difíceis Ah, eu tô meio lento aqui, não sei Aqui, ó Beleza Estão derrotando na mão O poder já chega só comigo O poder já chega só comigo, meu Deus Muito bom, muito bom Eles são muito... Meu Deus, meu Deus Eu vou ficar em cima da árvore Ah, não, ah, não Calma, calma, calma Cuidado, Alan, senão você vai acabar morrendo aí Eu tô tentando, mas eu acho que Esses golpes deles são muito fracos, tá ligado, pra mim Não sei porquê Muito fraco? Como é que vocês estão aguentando meus ataques? Meu tio, a gente não é mais fraco como antigamente Agora a gente é bem mais poderoso que você A gente tem as varinhas Eu tenho o poder do Arceus do mal Mesmo assim... Lembra que o Arceus dizia pra mim que Que eu tinha um potencial, não sei o que lá Será que é isso? Pode ser isso, Alan É verdade Mas, meu Deus Olha o tanto de Mewtwo que tem ali, Alan É muito Mewtwo Eles estão pra cima de você, Alan Vou te ajudar Vou te ajudar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cuidado, Alan Alan, cuidado com o meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus, tem muito Mewtwo atrás de mim Eles são muito Eles são muito Ai, ai, ai Ai, eu tomei sua varinha Ai, a sua varinha me acertou Ai, meu Deus do céu Minha varinha te acertou Desculpa, desculpa Acabo de jogar ali Toma Toma isso A fúria de Arceus Nossa, é muito, é muito, é muito Eu não tô conseguindo ir pro combate Direto com eles, Alan Cuidado Ai, eu vou pular aqui Vou pular aqui Rechinho O que? Tem um Mewtwo gigante lá Eu tô sentindo Meu Deus Eu acabei de ver ele Eu acabei de ver Cuidado, Alan Estariam pro combate Comprar corpo com eles Eles são muito Meu Deus do céu Ah, é muito mesmo Ai, eu vou pra cima deles Eu vou pra cima deles Ai Ai, eu tô tranquilo Bom, você prendeu eles Você prendeu eles Boa, Alan, muito bem Aqui, tranca, tranca, tranca Ai, deram Ai, tranquei Isso foi muito inteligente, Alan Boa Boa, 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 boa Meu Deus, eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Ai, eles são muito Eles são muito Morram Morram, seus Mewtwo do mal Vocês têm que morrer Eles são muito, Alan Será que tem que... Ai, eles estão me tancando aqui Um monte Deve ter uns nove aqui Me tancando aqui Toma Meu Deus, meu Deus Só que eles não são tão fortes, Alan O que você tá rindo? Isso não é engraçado O que você tá rindo? Eu acho que a gente vai ter que Prender eles Como a gente vai prender eles? Eles são muito, Alan Meu Deus, eu não consigo nem contar Quanto são Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele tá fazendo tudo isso Por causa das armas do Arceu, será? É por causa disso, Mewtwo? É, lógico Eu não vou deixar vocês pegarem Lógico que eu não vou deixar Você sabe Alan, cuidado, Alan Lutando de Mewtwo Em volta de você Meu Deus do céu Eu acho que se a gente Eu acho que tem um velho ditado Corte a cabeça da cobra E o corpo definhará Se a gente matar o principal Será? Talvez os outros Tudo vão cair Isso é verdade Isso é verdade Mas a gente não pode arriscar Eles não deixam a gente Chegar perto do Mewtwo do grande Eles não meio que vão Pegar no ele Cuidado, Alan Alan, Alan Olha o tanto ali no lago É muito, é muito mesmo Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vou tentar prender mais alguns aqui Ai Não, a gente não vai conseguir, Alan Eles são muito mesmo Muito mesmo Coisa fora do normal Parece que eles estão Se reproduzindo Não sei Sim, parece que eles estão Renascendo Ai, eles estão ficando mais rápido Meu camada A gente não pode ir Pro combate corpo a corpo A gente tinha dois Eles são, sei lá Tem, mano, não sei Tô ficando meio louco Com isso, Alan Estinho, cadê você? Tô em cima da árvore Não vamos pro combate corpo a corpo Não, vem pra cima da árvore Peraí, peraí, peraí Aqui, Alan, aqui, Alan Parece que esses Mewtwo Não conseguem voar Eles não conseguem Acho que eles não são tão poderosos, Alan Eu tô conseguindo matar eles muito fácil Será que são Mewtwo do passado? Será que são aqueles Mewtwo Bem do passado Que são fracos? Ou podem ser apenas clones, Alan É verdade, né? Mas já são clones Mas eles não são tão poderosos Você viu Eles não conseguem matar fácil Não, Alan Saindo pro combate A gente tem que ter um plano Relaxa, relaxa Tá, tudo bem Bom, a gente é dois E eles são vários O que a gente pode fazer? Você consegue voar ainda, Alan? Hã? Você consegue voar ou você consegue levitar? Consigo só levitar por enquanto Ah, e você não tem a varinha de teletransporte? Eu tenho Tenho, tenho Beleza, então Ah, não tenho não Eu deixei em casa Eu pensei que era só a varinha de ataque e levitação Que a gente precisava Tá, a gente tem que bolar um plano Você tem a sua varinha de fazer o caminho, né? Então é o seguinte Você faz uma ponte ali no rio Vai lá fazer, vai lá fazer, vai lá fazer Mas eles vão me atacar Será? Sim Vem aqui, Alan Vem aqui, Alan Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ah, eles estão vindo, estão vindo Rápido, rápido Faz a ponte pro outro lado Faz a ponte pro outro lado Aqui, esse lado aqui? Sim, sim, sim Ah, pera, pera, pera Ah, aí Beleza, agora a gente vai fugir A gente vai fugir mesmo? Alan, eles são muitos A gente não consegue enfrentar eles Olha o tanto Vamos fazer uma cabana, então Em algum lugar Olha, eles não vieram atrás de nós Ali tem uma cabana, eu acho Ali, 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 ali Aqui, ó Onde, onde? Cadê você? Cadê você? Não tô te vendo Atrás, Alan, aqui Ah, aqui, aí Oi Aqui, ó, aqui, ó Aqui tem uma cabana, ó Eu já dormi aqui com a Bonnie E com a minha mãe Quando eu vim aqui uma vez Ah, parece Quem é essas pessoas aí Que aparecem às vezes de mim quando? Não sei Será que a gente perdida nessa ilha? Talvez Pera aí, essa casa aqui Vocês já moraram aqui? Já Quando eu fiquei preso aqui Eu já dormi aqui Com a minha mãe e com a Bonnie Ah, sua mãe Ah, entendi Você ficou preso aqui nessa ilha Eu acho Que eu tô meio que percebendo Com a... Com a memória do Arceus Não sei, isso é meio estranho Falar Sabe onde era o portal? Ah É meio que perto dele Aonde que tá os itens do Arceus, Alan Meu Deus Tudo tem lá agora, será? Sim É no ponto mais alto Vamos lá agora pegar Que a gente tem que abrir o baú E pegar os itens do Arceus rápido Vamos lá então, vamos Meu Deus do céu Você viu o tanto de mito que tinha lá, Alan? Demais Tinha muito mesmo Será que ele... Você sabe onde que é mesmo? Você sabe ir? É por aqui É por aqui Eu acho, né Se eu me lembro Onde que é certinho Por aqui, ó Nossa, faz muito tempo Que eu não venho nessa ilha Essas pessoas que ficam nessa ilha São meio estranhas Será que elas são humanos mesmo? E se forem Pessoas que são Meio que levadas por aqui Pelo Pelo Arceus maligno Isso é verdade, né Pode ser muita coisa Pode ser muita coisa mesmo Tá Vamos lá pra cima Lá em cima Vamos lá então Aqui, beleza Já bem que eu tenho essa vareja de transporte Ah, eu não tenho Não vale Vem aqui em cima Tô te esperando Nossa, você tá lá em cima agora Sim, eu tô aqui em cima Já vem, 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 vem Eu não consigo Ai, pera Ai, meu Deus Meu Deus, Alan Tô te esperando aqui faz duas horas já Ai, tô chegando Calma Ai, eu tô caindo Ai, ai, ai Pera, pera Cuidado, cuidado com essa varinha Meu Deus, você começou a levar, Alan Vamos lá pra cima Ai, aqui, aqui Meu Deus, chegamos Chegamos Tá Nossa, é muito frio aqui Ai, eu tô morrendo de frio Meu Deus Tá, onde pode tá As armas do Arceus? Peraí, esse portal tá ativo ainda? Eu acho que tá Que estranho Mas lá no outro lado não tá ativo Se vocês entrarem nesse portal Eu corto a cabeça dos pais de vocês O que? Não, sai A gente não quebra esse portal Eu acho bom mesmo Meu mundo Vocês nunca mais vão pisar Ai, meu Deus Não, seu mundo É mundo do Arceus É meu mundo agora Abre logo esse baú Tá ali as minhas armas E matem esse Mewtwo Antes que seja tarde demais Onde cai esse baú? Aqui, Alan Aqui o baú Aqui Aqui Tá preparado pra abrir isso? Peraí, deixa eu tocar Ai, tá dando choque Ai, meu Deus Eu vou tentar abrir Porque já que Eu sou a caixa do Arceus do mal Eu devo conseguir abrir Vai Tenta, tenta Toca Vou abrir Três Dois Um E Três